Todo mundo tomou café, menos eu, né, Fih? Ninguém tomou café. É, ninguém tomou café, mãe. Me evita essas histórias, não. Ué, e quem que tem que comer o pão francês, ninguém? A vó falsou aqui, que quer o pão francês. Estamos... A Larissa tá falando que a gente merece um Oscar, por quê? Nossa, só nós pra cuidar pra isso, né, pra ir pra alto, gente, a gente tem que agarrar muito. A gente vai pra Miami e pra Palma Beach. Reza pra gente. Beijo. Tá amanhecendo ainda e a gente tá na estrada. Uhul! Uhul! Já tô toda descabelada, Fih. E pra fuder, furei o pneu. Ah, lindo. Maravilhosa. Coisa linda, Titi, ó. Vamos colocar o step reserva e ir pro borracheiro. E a viagem termina assim, ó. Começa, né? Começa assim, arrumando o pneu. E eu feliz pra caralho. Sou tão rápida, Fih, que eu já deixei até o pneu pra arrumar. E o cara mandou eu voltar em uma hora. Aí vim fazer o quê, Fih? Starbucks, Fih. É vida. Né? Tudo é vida. Dá uma olhada naquela pessoa ali. Ó lá, ó lá, ó lá. E essa aqui, então, com o lanche dela? Ó, zero dólares. Tá vendo? Nada pra consertar o pneu. Novo. Sério. Olha só. Aí em voz, tá vendo? Ó, nada. Não paguei nada pra arrumar o pneu. Chegamos, Fih, chegamos. Chegamos vivos, né? Chegamos. Chegamos vivos. Agora a gente vai no Valentino, Versace e Gucci. Vambora. Vambora porque hoje eu quero chorar. Porque a camiseta que eu paguei R$350,00, aqui em Miami você encontra é mais barato. Quer ver? Olha as camisetas. R$275,00. Nem no site se encontra por esse preço. R$213,00. Agora eu que vou sempre na Gucci, lá no Millenia, agora acho que eu vou chorar aqui, né? Porque a bolsa que eu paguei é uma absurda aqui, vai estar barata. Aí você vem na Gucci. Gucci, que nem diz o James, né? Olha que sapato mara. Mas aí você para pra ver, tem um que tem a crina da égua. Por quanto? A crina da é R$649,00. Sapato diferente, né? Mas olha esse aqui, né, gente? Mostra a jaqueta aí, Mamusca. Olha a jaqueta de couro da Gucci. E a saia de couro da Gucci. Ah, gente, acho que eu vou levar um jaco desse pra mim. Olha. Olha. Só que é de plástico, tá, gente? Não é de ferro, não. Então não machuca, ó. Lindo. Não, para tudo. Que se já estava bom, agora melhorou. Se liga nesse jaco, velho. Se aquele, esse aqui é R$2,500,00, esse aqui é só R$3,800,00. Você que tomou no cu igual eu? R$620,00, uma bolsa da Prada. Eu paguei isso na carteira. Olha esse sapato da Miu Miu. Dá uma olhada. Maravilhoso. Você não tem vergonha, né, mãe? Ai, gente, o jogo da palma começou. Primeiro episódio. Gucci, né, filho? Olha o nível. Larissa ganhou sua primeira bolsa de marca, filho. Olha. Ah, tá podendo. Eu quero, eu quero dinheiro. Eu falei para a Larissa que bolsa é uma relíquia. Passa de geração para geração, né? Bolsas caras. Agora a gente chegou em Palm Beach. E a gente veio aqui no mall aqui muito bom. De Palm Beach. Muito chique também, viu, gente? Para quem quiser conhecer, vai. Aí você compra dois pedaços de pizza para filha de queijo. Só que ela só come a massa. O queijo ela deixa. É igual coxinha. Ela só come a massa da coxinha. O frango dentro, ela tira tudo fora, velho. Vai entender? Larissa é magra. Tirou tudo o queijo da pizza e só está comendo a massa. Mas é uma sem noção. Ó, isso aqui é tudo queijo. Sem noção pra caralho. E a nossa comida está boa, né, mãe? Cinco da manhã é quando a gente saiu de casa. Morta com farofa. A gente chegou no hotel, tomou banho. Peguei um hotel só para tomar banho. Porque, né, Miami, calor. E eu odeio o calor. Fica grudando, ó. Tocou tua roupinha. Está tudo certo. Já sem maquiagem porque eu tomei banho. Estamos indo para casa. Se Deus quiser. Bora lá. Uma, duas horas e meia. It's called black magic. It's called black magic. Fernanda, Ana. Lembro de vocês. Fim, voltei segura. Já quase em casa. Bonitinho e forte, Fim. Porque nós é dessa, né, Fim? Nós vai, nós vem, nós bora. A casa está inteira, Fim. Graças a Deus. A casa está inteira, Fim. Dois homens em casa. Felipe e o James. O gato e o cachorro. Imagina, a casa ia estar de perna para o ar. Não, mãe está inteira, Fim. Todo mundo sobreviveu. Inclusive eu. Debaixo de uma chuva, de uma tempestade. Situação atual do momento. Deitada nas pernas do marido. E Felipe massageando meu pé. Ah. Meus dois homenzinhos. Meus dois nenê. Ah, meu coisinho. E o nenê está lá no chão também. Olha lá. Do lado das minhas bolsas. Olha lá. Ai, que bonitinha da mamãe. Que bonitinha da mamãe. Que triste, né? Tem gente que tem uma vidinha de merda, né? E aí vem criticar quem está feliz, né? Se você não está feliz, amigo. Vai ser feliz da sua maneira. Mas deixa quem é feliz. Ser feliz. Diz um ditado que dinheiro não traz felicidade. Eu discordo. Dinheiro traz felicidade, sim. Ajuda a comprar. Se você quer uma bolsa, você vai lá e compra. E fica feliz. Se você quer um carro, vai lá e compra. E fica feliz. A única coisa que dinheiro não compra. É saúde, filho. Porque a saúde não se compra. Mas alegria e felicidade compra, filho. E compra demais. O dinheiro ajuda demais a comprar. Alegria e felicidade. Se você não está feliz com a sua vida, meus amigos e minhas amigas. Faça alguma coisa por ela hoje. Não espera para amanhã, não, filho. Realize seus sonhos. Não deixe que ninguém atrapalhe seus sonhos. Mas não vá cuidar da vida dos outros, pelo amor de Deus. Aí teve uma que escreveu para a Larissa. Falou para ela cuidar dos dentes. Primeiro, a Larissa não quer cuidar dos dentes. Ontem ela foi no dentista, não quer colocar aparelho. Fez limpeza, fez raio-x, fez um monte de coisa lá. Ficou uma nota o dentista. Mas ela não quer. Aí é a opinião dela, não é a opinião de vocês. Cada um feliz da sua maneira. A minha filha é feliz assim, com o dente dela sim. Então, quem é você para julgar o dente da minha filha, se ela é feliz assim? Ah, vá merda. Por acaso vocês estavam vindo em minha boca, vocês brigaram com o dente, alguma coisa assim, para eles encomendarem tanto vocês. Caramba, deixa em paz. Deixa ela em paz. Ela é feliz com o dente que ela tem, velho. Já colocou o aparelho por dois anos e ela não quer usar. E não é você julgando a minha filha, falando do dente dela, que vai mudar a minha vida e nem a vida dela. Por que você não faz alguma coisa para mudar o seu rosto? Que é feio. Tribo full. Critico o dente da minha filha, mas não se olha no espelho, né? Tem espelho na tua casa, não? Dá o endereço que eu mando para você. Critico o dente da minha filha, mas não se olha no espelho, né? Tem espelho na tua casa, não? Dá o endereço que eu mando para você. E não é você julgando a minha filha, falando do dente dela, que vai mudar a minha vida e nem a vida dela. Por que você não faz alguma coisa para mudar o seu rosto? Que é feio. Tribo full. A pessoa não pode nem cagar em paz. O gato traz o lacinho para me jogar para ele. Posso nem cagar em paz. Tá vendo? Essa é a vida quando você volta para casa. O cara desse gato. Dá uma olhada nessa pessoa. O cheiro da merda. Tá aqui no banheiro e ele não sai do banheiro. Ele quer ficar aqui o quê? Brincando com a porra do elastiquinho. E voltando ao assunto do dente, só para lembrar, quem me conheceu quando era pequena, meus dentes eram pior que o da minha filha. Então, ó. Perfeito, meus dentes. Porque eu usei aparelho quando eu quis. Quando eu desejo. É o som atual do momento. O gato no pescoço, pulando. Porque ele sabe que eu já vou apagar a luz e vou sair do banheiro. E aí E aí E aí E aí